Olá, foram apresentadas as regras da lei dos 60 dias. A iniciativa determina o prazo para o início do tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente com tumor maligno comprovado no Sistema Único de Saúde, o SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversou sobre a lei dos 60 dias com a imprensa. Acompanhe. Ministro, eu sei que a intenção é o acesso e a qualidade do atendimento ao paciente com câncer. Queria que você falasse sobre a questão dos serviços oncológicos no Brasil, quantos são e sobre essa ampliação. Essa lei passa a tornar obrigatório que os serviços de tratamento do câncer, os gestores municipais e estaduais, garantam o início do tratamento do paciente em até 60 dias depois do diagnóstico. Hoje nós já temos mais de 200 serviços de tratamento do câncer. Teremos abertura de mais 45 serviços de radioterapia até o primeiro semestre do próximo ano. Além disso, tem a aquisição de mais 80 equipamentos de radioterapia que começam a ser instalados no segundo semestre de 2014. Hoje, quando a gente pega um tratamento inicial, uma pessoa que já começou no estágio inicial do câncer de tratamento, 78% das pessoas começam a tratar antes de 60 dias. Quando é um estágio avançado, 79% tratam com 60 dias. E crianças e adolescentes, 95%. Mas nós queremos esse dado cada vez mais atualizado. De um lado, cumprir que todos sejam tratamentos de 60 dias, como também um dado atualizado, permanente. Por isso, está sendo instalado um novo sistema de informação, onde todos os hospitais, estados e municípios serão obrigados a utilizar esse sistema de informação, que dará exatamente a data que foi feito o diagnóstico e o início do tratamento para um monitoramento. Pelo gestor estaduais, municipais, o ministério, pela imprensa, pelo ministério público, ou seja, para todos os órgãos que possam monitorar a garantia desse direito aos pacientes do câncer, pela lei sancionada pela presidenta Dilma, do início do tratamento de 60 dias. Como é que faz para viabilizar financeiramente hospitais que fazem parte do SUS, para que eles tenham condições financeiras de dar esse atendimento nesse tempo previsto? O Ministério da Saúde fez reajustes importantes para os tratamentos de quimioterapia, para os tratamentos de radioterapia e para os tratamentos de cirurgia oncológica. Por isso, inclusive, nós tivemos um aumento em todos eles nos últimos dois anos, ampliando o número de tratamentos realizados. Além disso, estamos investindo com novos equipamentos. São 41 equipamentos novos para radioterapia, que são convênios, equipamentos já sendo implantados, e mais aquisição de mais 80 novos equipamentos, aceleradores de lineagem de radioterapia, para distribuir esses equipamentos em todo o Brasil, com foco muito claro na região norte e nordeste do país, e o interior do sul, sudeste e centro-oeste. O financiamento do tratamento está garantido pelo Ministério da Saúde. O desafio agora são dois. Primeiro, a organização do serviço, lá na ponta, usando o novo CISCAM, o sistema de informação, para acompanhar o tempo do diagnóstico e início do tratamento, a garantia pelos gestores estaduais e municipais de acompanharem as internações, acompanharem o que nós chamamos da organização dessa fila para os hospitais. E o outro desafio é termos mais médicos especialistas nessa área de oncologia a serviço da população. Por isso que, além de abrir mais vagas de medicina para formar mais médicos, é muito importante, o que já vem sendo feito nos últimos dois anos, que foi a abertura de mais 120 vagas de especialistas para oncologistas, cirurgiões, oncológicos e médicos, que ganham a especialidade em tratar o câncer. E nós queremos abrir ainda mais. O Ministério da Saúde está estimulando os hospitais que já tratam do câncer hoje, para que eles venham a aderir aos programas do Ministério de Formação de Especialistas. O Ministério banca com recursos próprios a bolsa de vaga de especialista, a bolsa para o preceptor, o professor, quem vai acompanhar a formação de especialista, e dá um estímulo financeiro a mais para o hospital, que venha a ser um hospital formador de médicos especialistas, porque nós precisamos de mais médicos especialistas para o tratamento do câncer. Agora, como que o Ministério vai saber se a lei está sendo cumprida? Através desse novo sistema de informação, o SISCAM, que está disponível para os estados e municípios, passa a ser obrigatório o seu preenchimento a partir de agosto, e caso não exista o preenchimento da data do diagnóstico, a data do comércio do tratamento, o Ministério pode, inclusive, bloquear recursos de repasses para estados e municípios, caso a informação não esteja nesse novo sistema, o SISCAM, que é o SISCAM, seu sistema de informação. Além disso, o Ministério constitui, junto com hoje, com a regulamentação da lei, um comitê de acompanhamento, que pode fazer forças-tarefas específicas, como, por exemplo, hoje nós fizemos uma força-tarefa no Mato Grosso do Sul. Estamos em força-tarefa no Mato Grosso do Sul, avaliando todos os procedimentos que são feitos pelos hospitais, se o tempo do tratamento está correto, se a prescrição do medicamento está correta ou não, descobrindo irregularidades que possam existir. Quando descobre irregularidades, tem ressarcimento dos recursos para o Fundo Nacional de Saúde, ou seja, esse comitê de acompanhamento vai em cada estado, em cada região de saúde do país, junto com os secretários estaduais e municipais, ver se a lei está sendo cumprida, se o SISCAM está sendo preenchido, se a recomendação de tratamento está correta, aquilo que o Ministério da Saúde garante de tratamento, de medicamentos, de cirurgia oncológica, está sendo feito de forma correta, e se o cumprimento da lei, que é garantir que até 60 dias aconteça o tratamento, está acontecendo ou não. Ministro, e como garantir que essa lei seja cumprida em regiões como a região norte, que o tratamento é quase nulo, é muito baixo, né, os hospitais que oferecem esse tratamento? Em primeiro lugar, nós temos um desafio, que é garantir para os estados da região norte do país, onde temos ainda poucos serviços de tratamento do câncer, como trazer os pacientes desses estados para o tratamento dos centros de maior referência. Então, isso é feito através do que nós chamamos de tratamento fora do domicílio, organizado pelas secretarias estaduais. A lei obriga as secretarias estaduais a terem planos regionais de expansão da sua rede, onde estarão os novos hospitais, os novos serviços, enquanto isso não existe, quando não existe o hospital, o hospital obriga as secretarias estaduais a ter esse fluxo, a organização, o acompanhamento do paciente organizado, para que ele seja encaminhado para serviços em outros estados. Além disso, a expansão do tratamento. Vou citar um exemplo como Rondônia. Rondônia, até 2010, não tinha um serviço de tratamento do câncer. Era o estado que mais encaminhava pacientes para o Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo. Nós fizemos um diagnóstico dessa situação, o estado de Rondônia gastava 2,2 milhões de reais por mês só no encaminhamento desses pacientes, sustentar a casa de apoio, fazer essas ações. Fizemos um diagnóstico dessa situação em Rondônia e levamos para o estado de Rondônia dois serviços de tratamento para o câncer, em parceria, inclusive, com o Hospital do Câncer de Barretos. Isso gera uma economia para o estado de Rondônia. Hoje ele gasta cerca de 1,8 milhões de reais com tratamento, ou seja, menos do que encaminhava, atende mais pacientes num tempo mais adequado e o mais importante, o paciente mais próximo da sua família no tratamento de uma doença que gera tanto sofrimento e tanta preocupação. Então, a expansão dos serviços de radioterapia, que o Ministério da Saúde resolveu bancar por conta própria, centralizou a compra, é a maior compra de aceleradores lineares que é feita por um órgão no mundo inteiro, são dois fornecedores mundiais, o Ministério da Saúde é o único que está comprando 80 novos aceleradores, tanto que colocamos como obrigação, como cláusula da empresa que ganhar, ter que montar uma fábrica no Brasil. A expansão desses 80 serviços de radioterapia é exatamente para isso, com foco muito grande na região norte e centro-oeste do país. e combinado com equipamentos, com novos hospitais, nós precisamos de mais médicos para essas regiões, formando médicos especialistas, dando oportunidade para médicos brasileiros fazerem especialidade no tratamento do câncer, seja oncologia clínica, oncologia cirúrgica, oncologia pediátrica, ou seja, dando oportunidades para médicos brasileiros fazerem essa especialidade e poderem atuar no serviço de referência em todo o país. A medida de bloqueio dos repassos para os estados e municípios que não fizerem o registro desses novos casos também vale para os hospitais que estão com irregularidades e essas irregularidades forem detectadas durante a visita dessa comissão? Quando tem a força-tarefa que descobre irregularidade, esse bloqueio já é imediato e a solicitação do ressarcimento. O caso de Campo Grande é um caso emblemático em relação a isso. Desde 2010 e 2011, o Ministério da Saúde fez uma auditoria, identificou irregularidades, descobriu necessidade de ressarcimento, garantiu o ressarcimento desses recursos para o Ministério da Saúde, depois passou essas informações para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem outras formas de investigação que o Ministério da Saúde não tem. Por exemplo, a Polícia Federal pode fazer escuta telefônica, pode rastrear contas bancárias. Com os novos elementos trazidos pela Polícia Federal agora, nós instituímos uma nova força-tarefa que pode fazer novas investigações. Por exemplo, investigação sobre suspeita de mau uso dos medicamentos, prescrição não adequada. Então, estamos revisando mais de 100 prontuários que podem apontar essa suspeita que o Ministério da Saúde tem hoje. Ou seja, essa força-tarefa terá uma ação permanente, não só para garantir o cumprimento da lei, se aquilo que o Ministério da Saúde recomenda está sendo feito pelos estados, municípios, pelos hospitais, para o cumprimento da lei, mas também poderá permitir descobrirmos outras irregularidades que possam acontecer e, com isso, ressarcir os recursos para o Ministério da Saúde, para o Fundo Nacional de Saúde, encaminhar para a Polícia Federal, Ministério Público e podem ter outras formas de investigação. Ministro, sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como é que está esse atendimento aos pacientes com câncer? Segue a mesma média dos 78% e 79% nacional ou é maior? Em alguns casos, o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem um atendimento no tempo adequado, inclusive maior do que a média nacional. Mas nós precisamos avançar muito ainda nesses dois estados, sobretudo no interior dos dois estados, para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce e o tratamento mais precoce também. A expansão dos serviços de radioterapia, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, tem dois focos. Por um lado, modernizar os equipamentos dos hospitais que já têm equipamento de radioterapia. Com equipamentos mais modernos, é possível trabalhar em três turnos, realizar mais radioterapias, atender mais pacientes por dia. E o segundo é expandir os serviços de radioterapia para o interior do estado do Rio Grande do Sul e para o interior do estado de Santa Catarina. Você acompanhou a entrevista coletiva sobre as regras da Lei dos 60 Dias. A medida foi sancionada em novembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e entra em vigor no final de maio. Continue na NBR, a TV do governo federal.